Um evento exclusivo da Sony para divulgação do Playstation 5 já entrou chutando a porta da nova geração dos games e nos presenteou com o trailer de Resident Evil 8 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre muitos detalhes e o que eu percebi nesse trailer que tem muitas novidades, pessoal vocês conferem tudo isso agora Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão Nesse caso, vamos assistir Fala aí galera, eu sou André Pacheco e esse é o Nerd Fusão o nosso programa sobre a cultura nerd Antes de começar eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis, games e todos os assuntos da cultura nerd que nos unem aqui Muito bem, o trailer de Resident Evil 8 chegou cheio de novidades e a primeira delas é com relação ao título do game que vai se chamar Resident Evil Village sendo que na própria palavra Village já se forma o número 8 então tinha muitas pessoas falando que o jogo não era canônico mas realmente o jogo faz parte da saga é sim o Resident Evil 8 galera Uhuuu! O jogo é desenvolvido pelo próprio motor gráfico feito pela Capcom que se chama RE Engine que já fez vários jogos e eu poderia citar aqui o Resident Evil 7, o remake do Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Devil May Cry 5 todos esses jogos foram desenvolvidos por esse motor gráfico exclusivo da Capcom uma das coisas mais legais desse trailer é que ele já nos remete a uma atmosfera parecida com Resident Evil 4 alguns vilarejos, algumas montanhas, um mapa mais aberto e esse jogo promete muita ação como em Resident Evil 4 além de prometer muita ação, o jogo também não perde a sua essência em vários momentos do trailer nós temos aqui mansões, enigmas e o survival horror que transformou essa franquia em uma das franquias mais aclamadas de todos os tempos na história dos games uma coisa importante também é que esse jogo não vai ter tela de loading o jogo vai rodar direto e é uma tendência para essa nova geração de games o jogo vai se passar alguns anos após Resident Evil 7 e traz personagens já conhecidos da franquia como o Eitan, por exemplo, que foi protagonista de Resident Evil 7 e o Chris Redfield ainda não tem nenhuma confirmação se o Chris vai ser protagonista ou vilão nesse jogo alguns rumores indicavam que o Chris seria um vilão mas eu não acredito nisso o que deu para perceber é que realmente o jogo se passa alguns anos depois porque o visual do Chris está muito mais velho uma das coisas muito criticadas no remake de Resident Evil 3 é que o jogo era muito curto o jogo era muito linear e nós não tínhamos muitas opções de cenário muitas explorações no mapa ao contrário, agora em Resident Evil 8 nós temos a expectativa de ter um gigantesco cenário uma cidade completa como mostra no trailer, galera então podem esperar horas e horas de exploração no mundo aberto, galera assim como Resident Evil 7, o oitavo jogo da franquia também será em primeira pessoa o que nos dá uma outra perspectiva e muitos sustos, galera o trailer também traz uma mensagem intrigante, pessoal que pode ser direcionada tanto para o Eitan como para o Chris eu acho que é para o Chris e a mensagem diz o seguinte a história dele chegou no fim será que o Chris vai morrer nesse jogo? será que ele vai se sacrificar? então tem muitas teorias já rolando aí do que vai acontecer com o personagem o inventário dos itens não tem muitas mudanças e é muito parecido com os jogos anteriores nós não temos muitos outros detalhes da trama do jogo e quais serão os inimigos nesse jogo mas pelo pouco que apareceu aqui nós temos algumas bestas, algumas criaturas parecida com lobisomens, galera algo realmente muito interessante e muitas teorias também, muitas informações indicavam que o jogo teria um lado um pouco sobrenatural também mas isso não está confirmado mas os inimigos que já apareceram nos mostram que teremos uma nova mutação envolvendo homens e animais alguma coisa nesse sentido o jogo realmente remete muito àquela atmosfera de Resident Evil 4 com aqueles cultos, com aqueles personagens enigmáticos e aqui nos parece que nós temos umas espécies de bruxa, galera os produtores do jogo também pediram para que os fãs observassem com mais calma esta imagem aqui que aparece no início do trailer deve ter alguma mensagem escondida aqui ou isso deve representar alguma coisa muito importante no futuro da franquia eu tentei virar essa imagem de ponta cabeça tentei espelhar essa imagem usando a metade da tela e o máximo que eu cheguei foi nessa imagem aqui que mostra uma silhueta de alguma coisa mas acho que é só coincidência deixem aqui nos comentários, galera o que vocês acharam desse trailer o que vocês acharam do jogo trazer de volta essa pegada mais Resident Evil 4 e esses inimigos mais monstruosos por enquanto é isso, assim que tivermos mais novidades eu farei outros vídeos sobre o Resident Evil 8 por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui um abraço a todos e até a próxima, pessoal e até a próxima